Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui na segunda competência da disciplina de produção, chama-se desenvolver o conhecimento de técnicas de localização, layout e arranjos físicos de produção. Essa disciplina se divide, essa competência se divide em duas partes. A primeira, conhecer um pouco sobre os sistemas de produção e a segunda, os próprios layouts ou arranjos físicos. O que é um sistema de produção? Sistema de produção é um conjunto de partes ou subsistemas interligados, cujo objetivo é transformar as entradas ou os inputs em saídas ou os outputs na forma de bens e ou serviços através de um processo pré-definido. Atenção que é muito importante é ficar atento a esse momento porque essas partes, esses subsistemas são interligados. Então qualquer coisa que se faz, qualquer ação que se toma em uma dessas partes, influencia diretamente na outra parte, na parte subsequente da cadeia. São várias as classificações dos sistemas de produção. Eu trouxe três mais comuns para vocês hoje. A primeira, sistema de produção contínua ou fluxo em linha, que se divide em sistema de produção em massa e contínua. A segunda, sistema de produção intermitente, que se divide em lotes ou por encomenda. E a terceira, sistema de produção de grandes projetos sem repetição. A primeira delas, sistema de produção contínua ou fluxo em linha, consiste em um sistema de produção onde o equipamento produtivo é organizado em uma sequência conforme os passos envolvidos na fabricação de um produto. Tem algumas características, como uma sequência linear para se fazer o produto ou serviço, lineal, ou seja, em linha, e produtos padronizados que fluem entre os postos de trabalho numa sequência prevista. Produtos padronizados, produtos iguais. Ele se divide em produção em massa e produção contínua. Produção em massa é a fabricação em larga escala de poucos produtos, com grau de diferenciação relativamente pequeno. Por exemplo, uma indústria automobilística, uma indústria têxtil. Ou seja, nós produzimos vários carros em grande quantidade, com características de produzir aquele carro de maior quantidade, com poucas repetições. Já a produção contínua, são grandes volumes de produção e produtos padronizados, como a indústria química ou a indústria de celulose. Vários lotes daqueles produtos, enquanto não se termina aquele lote, não se muda aquele produto. O segundo tipo de sistema de produção é o intermitente, onde as situações intermitentes de produção são aquelas nas quais as instalações devem ser suficientemente flexíveis para manejar uma ampla variedade de produtos e tamanhos, ou onde a natureza básica da atividade impõe mudanças importantes nos insumos. Esse tipo de sistema pode ser em lotes ou por encomenda. Em lotes, é caracterizado por produzir uma quantidade limitada de um tipo de produto de cada vez. Cada lote é previamente dimensionado para assim poder atender a um determinado volume de vendas previsto para um dado período de tempo. Exemplos, indústrias de cerâmica ou de saneantes. Ou seja, eu produzo uma quantidade específica de um lote e quando aquela quantidade específica que eu vou mudar as características daquele produto, eu parto para outro lote. Por encomenda, a produção é especialmente realizada a pedido de um cliente. Os pedidos são em geral de natureza não repetitiva e as quantidades podem variar de uma a centenas de unidades. Cada pedido, usualmente, gera uma grande variedade de operações e o andamento em geral não segue nenhum plano padronizado. Por exemplo, turbinas de avião ou navios. Eu produzo uma turbina a pedido de um cliente e eu produzo aquela turbina com características específicas. Quando produzir a próxima turbina, não necessariamente ela vai ser igual à primeira e é uma característica desse tipo de sistema de produção intermitente por encomenda. O terceiro e último tipo de sistema que eu trouxe para vocês chama sistema de produção de grandes projetos sem repetição. Onde o produto é único, não há rigorosamente um fluxo do produto, existe uma sequência predeterminada de atividades que deve ser seguida com pouca ou nenhuma repetitividade. E algumas características desse tipo são cada projeto é um produto único, produção em baixos volumes e grande variedade, processo de longa duração com início e fim bem definidos e tarefas com pouca ou nenhuma repetitividade. Agora sim nós vamos começar a falar sobre o arranjo físico ou layout. Antes de começarmos a falar, o que significa a palavra layout? É uma palavra inglesa que traduzida para o português significa desenho, esquema ou exposição. Mas para simplificar nós sempre vamos usar o termo arranjo físico quando falarmos sobre essa competência. Arranjo físico pessoal é a manifestação física de um processo, de um tipo de processo. Planejar o arranjo físico da instalação significa planejar a localização não apenas das máquinas, mas dos banheiros, dos fluxos de materiais, das pessoas que circulam na empresa. Esse planejamento é recomendado para qualquer tipo de empresa. Arranjo físico é a primeira coisa que você vê quando entra na empresa. Você consegue perceber a localização das máquinas, a localização das pessoas, se elas se circulam, se elas circulam bem naquele ambiente. Isso é o que é o arranjo físico. Quando você entra, a primeira coisa que você percebe na empresa, seja ela indústria, seja ela um escritório. Atenção! Também é importante considerar fatores como iluminação, ventilação, segurança, circulação. Com um bom arranjo físico, é possível obter bons resultados na redução de custos de operação e no aumento de produtividade e eficiência. Olha lá duas palavrinhas que nós aprendemos na primeira competência. Uma unidade produtiva não é apenas um conjunto de máquinas, mas pode ser qualquer coisa que utilize espaço, como pessoa, como uma equipe de pessoas, como um balcão, uma máquina, etc. Um bom arranjo físico proporciona facilidade no fluxo de materiais e informações, ou seja, quando esse arranjo físico é bem posicionado, esse fluxo decorre melhor, sem interrupções. Também proporciona aumento da utilização eficiente de mão de obra e equipamentos. As pessoas circulam melhor dentro desse arranjo físico, elas conseguem ser mais produtivas. Também proporciona redução dos riscos para os trabalhadores. Já que essas pessoas circulam melhor, sem percalços no meio do caminho, com o arranjo físico bem detalhado, elas têm menos chance de tropeçar, de cair, de se machucar. Também aumento da moral dos funcionários, pessoas que trabalham em um ambiente físico bem organizado, com boa ventilação, com boa iluminação, sentem-se melhor e trabalham melhor. Entre outros bons aspectos que um arranjo físico pode proporcionar. São vários os tipos de arranjo físico. Trouxe quatro para vocês mais comuns. Arranjo físico posicional, por processo, celular e por produto. O primeiro deles é o posicional, onde o produto permanece estacionário em uma determinada posição e os recursos de transformação se deslocam ao seu redor, executando as operações necessárias. Este arranjo é utilizado quando, devido ao porte do produto ou à natureza do trabalho, não é possível outra forma de arranjo. São dois os casos básicos em que o arranjo por posição física é amplamente utilizado. O primeiro deles é quando a natureza do produto, como peso, dimensões ou forma, impede outra forma de trabalho, como um usino hidrelétrico. É difícil você... Difícil não. É quase impossível você tirar um usino hidrelétrico de um lugar para o outro. E o segundo tipo é quando a movimentação do produto é inconveniente ou extremamente difícil, como o caso de uma cirurgia. Você não pode ficar arrastando o paciente para lá e para cá a todo momento. O segundo tipo de arranjo físico é o por processo. Processos similares ou com necessidades similares são localizados juntos, onde será percorrido um roteiro de processo a processo, de acordo com as necessidades. O arranjo físico por processo agrupa, em uma mesma área, todos os processos e equipamentos do mesmo tipo e função. Um exemplo disso é um supermercado, onde, por exemplo, os congelados ficam em uma mesma área, porque eles precisam de necessidades iguais, necessidades específicas, como uma refrigeração. Então, eles são posicionados no mesmo local. O terceiro tipo é o arranjo físico celular. A célula de manufatura consiste em arranjar, em um só local, conhecido como célula, máquinas diferentes que possam fabricar o produto inteiro. O material se desloca dentro da célula, buscando os processos necessários. Porém, o deslocamento ocorre em linha. Alguns gerentes de produção se referem ao arranjo celular como mini-linhas de produção. Um grande exemplo são empresas de computador. Se vocês já viram dentro de um CPU que tem vários componentes, esse arranjo físico celular se divide em aqueles componentes por linha. Então, cada parte da linha é um tipo de componente que é produzido. E, ao final, esses componentes são unificados e são formadas as CPUs. O quarto tipo de arranjo físico é o por produto. Onde cada produto, elemento de formação, segue um roteiro definido, no qual a sequência de atividades requerida coincide com a sequência na qual os processos foram arranjados fisicamente. Um exemplo é um programa de vacinação em massa. Onde cada paciente segue a mesma sequência de atividades. Como, por exemplo, preencher as cadernetas, entrar na fila, seguir pré-vacinação e etc. Pessoal, não existe um tipo de processo para cada tipo de arranjo básico. Cada tipo de processo pode adotar diferentes tipos básicos de arranjo físico. O tipo de operação determina as necessidades de arranjo físico. Agora, nós concluímos a segunda competência. Mas, não esqueçam que nós temos mais outras duas competências da disciplina de produção. Conhecer os indicadores de produtividade e conhecer as boas práticas em produção. Conhecer os indicadores de produtividade e conhecer as boas práticas em relação às boas práticas em relação às boas práticas.